...importância e que muito me preocupa com as atitudes que o governo executivo está tomando na administração da nossa cidade. Desde quando eu tomei posse nesta casa, que eu venho fazendo o debate da insegurança jurídica no município de Lleus. Insegurança jurídica pelo fato da gente ter um conjunto de leis no nosso município altamente desorganizados, leis que se repetem, leis que não foram corretamente promulgadas ou sancionadas, leis que já não fazem mais sentido, como o Código de Postura de Lleus, que apesar de não ser ruim, está muito desatualizado, porque no Código de Postura de Lleus, imagine, em pleno século XXI, ainda diz lá em alguns artigos que é proibido jogar água da bacia na calçada. Isso do tempo que as pessoas precisavam ainda de tomar banho nas banheiras e nas bacias. Então, um investidor lá do sudeste do país, um investidor estrangeiro, quando pega o Código de Postura para conhecer para onde ele vai levar o investimento dele e vê um texto desse, qual a motivação que ele vai ter, qual a segurança jurídica que ele vai sentir. Ele pega o plano diretor na internet e diz uma coisa, quando vai na Prefeitura verificar diz outra. Aí nós não temos plano de mobilidade, não temos plano de saneamento, não temos, não temos e não temos. E agora, por fim, Sr. Presidente, o que me deixa muito preocupado, a matéria que o Jornal Bahia Online, do nosso respeitado comunicador Maurício Maron, a matéria que o Jornal Bahia Online traz essa semana. Eu já sabia de algumas dessas informações, mas o jornal amplia e coloca no colo da gente aqui uma corresponsabilidade. Olha só, o prefeito, Mar Alexandre, passa uma petição para o Supremo Tribunal Federal dizendo que está cumprindo o decreto de readmissão assinada pelo vice-prefeito Nasal. E aí, a matéria traz aqui de que todo mundo aqui sabe que o prefeito esteve ausente do território nacional, não passou formalmente o cargo, porém, a gente usa simetria e pela simetria já é pacificado de que toda vez que o gestor sai do território nacional, seja ele representante na esfera federal, estadual, municipal, o substituto tem que assumir porque a administração pública não pode ficar céfala, não pode ficar sem um administrador um dia sequer. E quando você está fora do território nacional, você está totalmente sem as garantias de conseguir cumprir todas as suas ações e funções. E por isso, o vice-prefeito Nasal fez uma atitude correta para a qual ele foi eleito pelo voto popular, onde ele é o substituto natural nas ausências e impedimentos. Inclusive, uma das melhores matérias que eu li em relação a isso é uma matéria justamente da Associação do Ministério Público, onde trata com muita precisão em relação a isso. Quem tiver curiosidade pode colocar lá esse assunto de chefe do executivo fora do exterior e ler um material que é tratado pela Associação do Ministério Público Federal. E aí, o que é que ocorre, senhores vereadores? E onde nós entramos também nisso, cedo ou tarde, isso vai vir para essa casa. E a gente vai ter que se posicionar. Por quê? O vice-prefeito Nasal assumiu a função por alguns dias. Tem um decreto, uma liminar da desembargadora Silvia Zarife, dando conta de que o prefeito teria que readmitir os funcionários e proibindo de fazer qualquer outro decreto fazendo nova demissão. O vice-prefeito, então, assina um decreto readmitindo os funcionários e exonerando o secretário de administração, Bento Lima, que inclusive ele já tinha falado em uma matéria na rádio, de que qualquer comissionado que não atendesse a ordem dele na condição de prefeito, que ele ia tomar atitude. E ele mandou publicações para serem feitas, não foram feitas e ele tomou atitude da exoneração do secretário de administração. E no retorno do prefeito, o que foi que aconteceu, senhores? Simplesmente o prefeito ignorou que durante aqueles dias teve um vice-prefeito na condição de prefeito interino. Essa foi a atitude tomada pelo prefeito. Haja vista que os servidores, após o decreto de nasal, vários deles foram para os seus postos de trabalho e muitos, inclusive, têm documento dos postos de trabalho dizendo que não iria aceitar o servidor de volta enquanto não tivesse uma ordem superior. E os servidores não foram aceitos de volta nos postos de trabalho e até o momento não estão na folha de pagamento, que ainda está em tempo. A gente espera que realmente eles estejam de volta na folha de pagamento. E o secretário Bento continuou despachando, sem nenhum outro decreto, nomeando-o novamente. Só que aí o prefeito bota no STF uma petição dizendo que está cumprindo, vereador Ivo, a determinação da desembargadora Silvia Zarif por conta do decreto número 42, de 8 de maio de 2019, que é o decreto assinado por nasal. Então, olha só onde o prefeito está colocando o município de Ilhéus, tentando induzir a erro o Supremo Tribunal Federal. Por que? Diz de que colocou de volta e usa o decreto nasal como argumento de que colocou de volta. Só que os servidores não estão na folha, não foram aceitos nos postos de trabalho, pelo contrário, foram rejeitados nos postos de trabalho e o secretário, sem nenhum novo decreto, também está exarando o despacho normalmente. Então, a gente precisa aqui nesta casa, inclusive eu já sugeri ao presidente, que peça à procuradoria para começar a analisar esta situação do fato do prefeito ter ignorado a passagem do vice nesse período, porque cedo ou tarde poderá vir para a gente aqui também a necessidade de tomada de posições por improbidade administrativa, por atos ilegais cometidos pelo chefe do executivo. E isso é muito sério. Ilhéus já é a cidade com maior dívida trabalhista na Bahia, a quarta do Brasil. E a gente está aí, os servidores, mesmo que tivessem justamente sido exonerados, não tinha um real para pagar os tempos de trabalho desses servidores. Trabalhou 30 anos para o município e ia sair sem um fundo de garantia, sem FGTS, sem nada dos direitos trabalhistas. Isso vai gerar mais precatórios em relação aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, que estão sem pagar e ele não vai querer pagar agora no retorno automático dos servidores. Isso vai gerar mais problemas jurídicos e financeiros para o município. E, Ivo, o município está pagando mil reais de multa por descumprimento da desembargadora Silvia Zarife. Apesar de que o prefeito agora, segundo o jornal Bahia Online, diz que já foram readmitidos. Então, na data da readmissão, suspende as multas. Porém, o município já está aí com mais de 50 mil reais de multa diária para os cofres públicos, por barbeiragem e erro da condução, da administração do município de Ilhéus. Então, eu quero colocar isso aqui publicamente para esta casa, para que a gente comece a estudar sobre o assunto, cada um comece a tomar as suas formas de juízo de valor, porque logo, logo, isso vai vir para que a gente possa tomar providências, tomar decisões e talvez até ter que fazer decretos legislativos, suspendendo decretos e atos irregulares do prefeito Mário Alexandre. Então, para finalizar, seu presidente, Ilhéus não merece, não pode continuar indo nesta linha. Praticamente, tudo que a gente tem conseguido ultimamente aqui de... Um minuto para a conclusão. Um minuto de fato, só para concluir. Muito obrigado, seu presidente, pela tolerância. O que a gente tem visto aqui em Ilhéus, ponte, asfaltamento, que o asfaltamento, colega falou ontem aqui de que é o Estado, é o município com a usina asfártica do município que é responsável. Se o valor veio todo, veio pedaço, não veio todo, o município é responsável e não expõe. E tudo que tem acontecido em Ilhéus, nos investimentos, na saúde, na estrutura do hospital, da nova ponte, o governo do Estado, tem colocado e trazido investimentos olhando para o futuro de Ilhéus a médio e longo prazo, mas a gente precisa que a atual gestão também enxergue esse médio e longo prazo, porque nós já estamos de volta no calque, e eu quero que os representantes do governo aqui verifiquem para poder desmentir aqui se for o caso. Já estamos de volta no calque e estamos entrando para ficar de novo sem certidão trabalhista, sem certidão de FGTS, e mais uma série de irregularidades e certidões que vai atrapalhar ainda mais captação de recursos e investimentos para a nossa cidade por barbeiragem do poder executivo local. Muito obrigado pela tolerância, seu presidente. Ok, vereador, com a palavra, vereador Gilmar Saldéia.